Um momento pode surpreender, pode ampliar sentimentos, atrair novos olhares, desfazer as dúvidas e nos levar para uma grande alegria. Um novo passo pode ser um momento inesquecível e nos oferecer muitos caminhos pela frente. Uma coisa certa, em qualquer dia do ano, todos os momentos valem a pena viver. Via Verde Shopping, o Shopping do Acre. E de todas as mães.